galera eu vou mostrar pra vocês a cb twister mais barata do brasil olha só aqui em palmas junto ao cantins em promoção galera só 28.496 reais iluminação totalmente full e as tampas do motor preta e olha só a pedaleira do passageiro galera super esportiva vocês estão vendo aí pedaleirazinha do piloto capa corrente mais esportiva cobrindo aqui o pneu também vocês estão vendo aí beleza balança totalmente black preta e olha só a alçazinha mais curta esportiva o banco é bipartido galera tem um lado mais alto e o lado mais baixo o canto também dela é bipartido tem dois lados vocês estão vendo aí e olha só esse painelzinho totalmente breakout galera quilometragem relógio rodômetro tem até a carga da bateria se acompanha aqui ó beleza retrovisorzinho também com braço mais corto lente com verx tensão do guidão nas pontas vocês estão vendo aí das manoplas dos pinos chave de luz chave de partida galera que vem com interruptor de emergência vocês estão vendo aí beleza vou colocar aqui o vídeo pra vocês olha só o interruptorzinho de emergência aqui ó vocês estão vendo aí agora beleza então é isso daí o que vocês acharam dessa máquina do preço galera lanterna traseira full leg e paramos em traseiro bem esportivo também rodas de ligalave pretas e olha só o valor galera 28.496 reais e aí deixem o que vocês acharam dessa máquina nos comentários um abraço pra vocês e até o próximo vídeo obrigado 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 obrigado